Olá meus amigos, aqui é o Coelho no Japão Senhoras e senhores, crianças e crianças A Nintendo lançou o update 3.0 de Super Smash Bros. Ultimate E meu irmão, o novo personagem Joker tá muito irado O fazedor de fase lá, o stage builder, tá muito irado Dá pra editar vídeo no Smash agora E eles lançaram esse aplicativo muito legal aqui Dá uma olhada só nisso, cara Eu vou mostrar tudo pra vocês Mas antes, o que eu preciso mostrar mesmo pra vocês é isso aqui Olha só, galera, olha só esse jogo aqui Vocês estão vendo? Brew Witched É um card game, de drinking game, né Mas também pode jogar quem não bebe Galera, eu tô muito orgulhoso porque foram uns amigos meus que fizeram esse jogo E acabou de lançar e eles mandaram pra mim Pô, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Na boa, galera, olha só que irado Vocês também vão ficar orgulhosos dos seus amigos? As cartinhas, né, as cartinhas não, os personagens Eles são porta-copos, gente Pô, genial, cara, genial Aqui meus amigões de coração Os meus casais são os melhores amigos São o JG e a Kami aqui Publicado pela Mandala Vocês podem comprar lá no mandalajogos.com.br Eu vou deixar o link na descrição Olha o paladino aqui, gente Ah, não, tem que dar uma força pra eles Eles são muito legais, cara Olha as cartinhas Tem várias cartinhas, tá vendo? Esse aqui tá em inglês, mas eles têm em português também, obviamente Porque a gente vai fazer gameplay aqui no canal com a nossa amiga Olha só, esse aqui Say sir at the beginning and end of every sentence Tipo, as regras mandam você fazer coisas engraçadas Pra dar muita risada Pra você se divertir com os seus amigos e tomar umas biritas Ou então dá pra jogar também sem tomar birita nenhuma Olha só que legal as cartinhas aqui, ó Fazendo, ó, transferir a morte ali pra qualquer jogador Karate, tá muito legal Enfim, bora pra Smash, galera Fala sério, vocês não iam ficar orgulhosos dos amigos de vocês? Galera, olha que irado esse aplicativo aqui Eu vou mostrar pra vocês direitinho todas as funcionalidades Porque tá muito maneiro Olha só, você entra aqui no Nintendo Switch Online App, né? E você clica ali no botãozinho de Smash Aí ele loada, né? Já mostra várias coisas que o pessoal postou Então, por exemplo, esse aqui é uma imagem que alguém postou Lá do Stage Builder O cara tá fazendo um bicho engraçado ali Mas aí tem os videozinhos também, né? Que é muito legal Por exemplo, vamos ver esse aqui do Joker com a bioneta, né? Eu posso deixar ele em tela cheia E assistir assim, ó Olha que legal O videozinho que o cara fez Olha lá, os dois tem aqui Os dois tem arma, né? O cara editou esse vídeo E postou aí E compartilhou com a galera E o que eu achei legal É que assim Se você entrar pelo aplicativo Você consegue ver Que dá pra compartilhar Ou seja Tá aqui o link do vídeo, né? Porque é pelo YouTube Então É muito mais fácil de você compartilhar vídeo De Smash agora, né? É só você compartilhar pelo aplicativo E depois você tem o link do vídeo aqui no YouTube Muito melhor Aí você consegue ver, tipo, o próprio criador aqui As outras coisas que ele fez Ele só fez essa aqui por enquanto Deixa eu voltar Né? Outra coisa legal É que assim Se você clicar aqui Né? Você consegue procurar vídeo específico por personagem Então eu posso procurar aqui, tipo Coisa da Dark Samus, né? E aí O que eu achei legal É que você pode clicar aqui Na parte de stages E pelo aplicativo Você consegue ver certinho Os estágios Tá vendo? Que o pessoal criou Nossa, alguém criou um sanduíche aqui Aí eu posso dar um like Né? E eu posso mandar baixar Lá no meu videogame Então pronto Agora já tá baixando Lá no meu videogame A hora que eu abrir o videogame lá Eu vou poder jogar esse mapa, cara Então Pô, muito legal esse aplicativo aqui Finalmente um aplicativo maneiro A única coisa que eu realmente queria É que esse botãozinho de mensagem aqui Fosse pra enviar mensagem pra alguém Pra jogar Smash agora Mas isso aqui é só de notícias, né? Aqui, olha só Agora Aqui na tela de escolha de mapas Você tem os mapas normais E os mapas customizados, né? Deixa eu selecionar aqui pra vocês Aí que legal A fase que o cara fez ali Com o Mario Tem até a música do Mario Olha lá Dá pra eu ver o Mario certinho O Mario cabeçudo ali atrás Tá vendo? Muito legal, né? Baixei aqui direitinho Então agora o pessoal tá ficando mó criativo E já tem várias fases zoadas até no aplicativo Depois vocês tem que ver Vamos ver agora o Stage Builder, né? O editor de mapas Então o engraçado é que assim Você clica aqui Ele não tem Eles não adicionaram o touchscreen No jogo todo Mas assim que você entra no Stage Builder Você já tem o touchscreen Tá, tudo bem Não nessa tela Mas vamos lá Eu posso criar Eu posso selecionar aqui Vamos escolher uma fase grande aqui E aí tem vários fundos Que você pode escolher, né? Ah, dá pra ver grandão agora Olha só Então, esse aqui parece ser legal Então vamos escolher esse aqui E aí eu posso escolher a música também, né? Então vamos escolher alguma de persona Vamos ver Essa parece que tá boa, hein? Aumentar um pouquinho o volume Ó Essa aqui tá melhor, né? Show Bora com essa música em tal Beleza Bora criar aqui o mapa Feito o loading Agora a gente tá na tela de edição de mapa aqui Que tá bem legal E aí tem várias opções aqui do lado E você pode usar a touchscreen Tá vendo? Então isso que é legal Então, por exemplo, agora Eu posso clicar aqui em cima E eu posso começar a desenhar Por exemplo Sei lá Deixa eu desenhar aqui uma Uma Deixa eu ver Uma pessoa, né? Vou desenhar uma pessoa Vocês acharam que eu ia desenhar o quê, gente? Uma pessoa Então Ó, vocês estão vendo aí Uma pessoa sem cabeça, galera Mula sem cabeça que eu tô desenhando aqui Aí Deixa eu ver Eu vou colocar uns Os risquinhos saindo aqui Que são o cheiro do sovaco da pessoa Então assim Você pode fazer uns riscos Que eles não são completos E aí eles vão virar Tipo Umas plataformas que você consegue atravessar Agora Se você desenhar alguma coisa que é completa Aí você não atravessa Né? E o legal é que dá pra você tipo Colocar canhão Por exemplo Você seleciona aqui embaixo Você consegue colocar várias coisas interessantes Então Por exemplo aqui Olha só Eu achei legal esse aqui do vento Eu posso colocar um vento aqui embaixo Olha, tem até efeito sonoro Tá vendo? Coloquei vento aqui na tela toda Eu consigo Pô, é muito bom você selecionar aqui Direto pela touchscreen, sabe? Eu acho que eles mandaram bem nisso aí Eu posso clicar aqui nessa paradinha aqui do vento E aí eu consigo mexer na direção do vento Então vamos colocar o vento pra cima E o vento bem forte Bem forte pra cima Ok Aí eu vou clicar aqui em testar Então eu posso testar Deixa eu ver Vou fazer meu personagem atravessar a plataforma que a gente criou aqui Olha, beleza Agora meu personagem tá meio que voando ali Tá vendo? No vento E a musiquinha do Joker rolando Aí beleza Eu posso clicar aqui pra voltar Tem bastante coisa que dá pra fazer Tipo, dá pra clicar um switch aqui Tipo, um botão, né? Eu posso criar canhão Vamos colocar um canhão aqui Vamos colocar aqui um terreno de tipo de yarn Aí, ó, legal E aí eu posso selecionar pra fazer formas mais perfeitas Tipo, círculos, quadrados, tá vendo? E o interessante é que assim Se você clicar aqui nesse botãozinho de engrenagem Você consegue fazer as coisas ficarem girando, né? Então vamos fazer essa parada girar aqui Uma velocidade rápida Beleza Agora vamos botar play só pra ver como é que tá a nossa fase Olha lá A parada girando Então o pessoal consegue mesmo ficar criativo E inventar várias coisas legais, né? Agora quando eu volto aqui pro jogo Eu posso vir Eu posso escolher a minha fase aqui, cara Muito legal E show, estamos jogando Na fase que eu acabei de criar aqui Vamos ver esse nosso canhão aqui Olha lá o canhão Já me lançou pra cima Então é isso aí O editor de mapas aí, galera Agora chega de switch no modo portátil Vamos trocar pra uma tela cheia agora? Vamos ao que interessa, galera Vamos ver o Joker, olha Se vocês entrarem aqui no mapa dele É legal que dá pra escolher a música, né? Então, por exemplo Se a gente escolhe essa aqui Que é de Persona 5 A hora que entra no mapa O mapa dele tá vermelho Mas vocês vão ver a hora que o Joker aparecer aí na tela Gente, vocês tem que prometer pra mim Que vocês vão conhecer o Brie Witch Da hora que acabar esse vídeo, galera Porque é muito legal Entra lá Vocês vão curtir E olha só o Joker aqui Com a roupinha de colegial dele Então vamos dar uma olhada aqui Olha só, o mapa tá tudo vermelho Primeiro deixa eu mostrar isso pra vocês, né? Olha a música que tá tocando Mapa vermelho Né? Muito legal Ah, olha só Nova música Olha como a fase fica toda maneirona, cara Toda amarela Muito legal Ó qual música é diferente Como fica maneiro a fase Toda verde agora E vou... Deixa eu mudar a câmera pra vocês conseguirem ver bem Olha só a fase de longe, gente O design dessa fase tá muito maneiro Eu adorei isso aqui Tá show de bola, cara Olha só Ficou muito legal E dá pra fazer uns combinhos bem legais com isso também Né? Eu vou mostrar pra vocês já já Mas antes eu queria mostrar pra vocês O personagem em si, né? Tem uma Piranha Plant Que vai ficar tentando Atacar a gente ali Mas deixa eu Mostrar pra vocês Dar umas porradas com ele aqui Pra conseguir mostrar Tipo um modo câmera Olha só Como tá irado, cara Primeiro que essa Piranha Plant Também é super legal, né? Olha lá Olha só ele atacando Com a adaga do lado, cara E saindo esses... Essa fase ele é até uma coisa de tinta Meio Splatoon, né? Muito maneiro que tá esse personagem, cara Vamos dar outro ataque aqui pra gente... Pra gente ver Ó, vamos atirar com a arma dele Porque ele tem esse ataque aqui Que é muito estiloso Ele tá atacando com a arma E aí ele dá um pulo Que ele atira pra baixo Que fica muito maneiro Então deixa eu colocar aqui na câmera Um zoom lá Ela tá preparando pra me atacar ali Mas olha só, cara Que style Ele tá muito style, cara Não tá não Estilosão, cara Muito maneiro Curti pra caramba Achei que ficou muito legal o Joker aqui Olha lá Dando tiro com a arma dele Muito show, né? O que mais ele faz? Se a gente for dando a câmera lenta aqui, né? Olha, deu um brilhinho ali Olha lá Olha o jeito que ele cai, cara Olha lá Estilosão E uma coisa que eu achei legal É que a movimentação do... De quando a gente anda Olha lá Ele olhando pro lado agora Vou levar um porradão agora Da Piranha Plant Olha lá Devagarinho, devagarinho Tá... Olha a cara de assustado Quando levar uma porrada Caraca Caraca, a mão A mão toda torta, cara Olha o dente da Piranha Plant ali Pô, muito maneiro E aí, olha só Quando a gente anda, né? O... Ele dá pra sentir muito bem O Rumble HD Né? Com essa tintinha saindo assim Eu achei bem legal isso Mas vamos ver agora o Joker direito Ó, beleza Coloquei a outra roupa de colegial Pra gente conseguir ver O Meta Knight ali Então, ele tem o... O B normal dele Ele dá esses tiros Você consegue segurar o B Né? Pra ele dar esses tiros em sequência E nesse personagem Eu particularmente Eu recomendei pra vocês Tirarem o Tap to Jump, né? Como vocês podem ver Eu tô sem o Tap to Jump Mas Quando você tá tirando Se você pula Ele dá essa animação legal aqui E é meio fora de mão Olha só como eu tenho que Apertar o botão Pra ele conseguir pular Tá vendo? Eu tenho que apertar Segurar o controle De uma forma meio estranha Então Eu recomendo vocês deixarem Pra quem for jogar com o Joker Deixar o Tap to Jump Ativado, né? Porque daí é mais fácil Você só aperta pra cima E ele pula E ele dá o ataque Então essa é a minha recomendação Pra vocês com o Joker Né? Mas aí, ó Esse tiro dele é interessante Porque eu posso esquivar E continuar atirando Então se o personagem O inimigo tá vindo na minha direção Eu consigo continuar atirando nele sempre, né? Então eu consigo, enfim Causar bastante dano Né? Devagarinho Esses tirinhos são meio chatos Porque eles têm um pouco de knockback, né? Ou seja Quando o personagem ele tá vindo te atacar Eu consigo movimentar ele Não é igual o tiro do Fox Que não movimenta nada o inimigo Aí além disso Tem os ataques aéreos deles, né? Que esse aqui é bem legal Esse aqui pra cima Ele é bem rápido, né? Então eu consigo Soltar ele rápido Pra acertar os inimigos Que estão logo acima de mim Essa adaga Que ele taca pra cima Que eu achei bem interessante E dá pra iniciar uns combos Bem legais com ela Né? Tem o ataque pra trás O aerial pra trás O aerial pra frente Eu não vou fazer um full breakdown De todos os ataques Porque vocês conseguem achar isso fácil na internet Eu só quero dar uma demonstração pra vocês Esses são os smash attacks, né? E esse É aqui Se você aperta B pra baixo É aquele counter que o seu inimigo te ataca Vou colocar o inimigo aqui pra me atacar Ó, beleza Tá me atacando Tá vendo? Eu posso Aí ó Beleza Aí eu entro Ele enche uma barrinha Vocês vão ver que na minha frente ali Tem uma barrinha E aí eu ativo o modo persona Então agora A minha persona ali Tá aparecendo Ó, a minha persona tá ali E os meus ataques ficam bem mais fortes Então o meu tiro Você pode ver que ele causa bem mais dano Os meus smash attacks também Causam bem mais dano E aí se eu aperto B pra cima Em vez de soltar aquele Come here do Scorpion O meu personagem Ele tem um recovery bem mais alto, né? Então ó lá Matei Então fica bem forte Quando você tá no modo persona Recomendo vocês darem uma olhada Em todos os movimentos do Joker Em algum canal específico de smash Porque fica bem legal Mas deixa eu mostrar rapidinho pra vocês Alguns combinhos legais Que dá pra fazer Então ó Se você manda essa adaga aqui pra cima Você já manda O personagem já puxa ele Tá vendo? Eu achei muito legal Deixa eu deixar ele em personagem Em porcentagem baixa aqui Logo no início do jogo Eu consigo mandar ele pra cima Eu mando esse come here aqui Como já são quase meia noite Aqui no Japão Eu vou colocar um clipezinho De alguns combos dele Com o nome do canal Pra vocês darem uma olhada lá depois Mas esse aqui De tacar a adaga pra cima E mandar o Scorpion, né? E enfim Dar um aerial pra frente Eu achei que ficou muito legal E olha os taunts dele Que legal Então vamos ver O taunt aqui pra cima Aparece ali a Morgana Então esse aí, gente É o Joker, né? Vou mostrar pra vocês Alguns combos agora Bom, aí a última coisa que falta É o editor de vídeo, né? Você pode ver aqui os replays Na mesma forma que você já fazia antes Você podia converter o seu vídeo Pra um replay Deixa eu converter um aqui Pra você conseguir ver Você converte o seu replay pra vídeo Na verdade Ó, aí beleza Posso converter aqui pra vídeo Eu aperto o A Pra saber só os momentos Que eu quero gravar Eu consigo modificar a câmera, né? Só fiz isso aqui Pra poder mostrar pra vocês rapidinho Mas aí, ó Apertei A Agora tá gravando essa parte aqui O Joker deu uns tios maneiros ali E aí eu acho que eu vou Me matar agora, né? Dá pra dar um zoom aqui Acho que eu vou É, isso aí Me matei Pra poder Aí beleza Gravou essa parte aqui já Agora vamos lá editar o vídeo Ah, antes disso O legal é que dá pra você postar agora, né? Direto pro aplicativo E também dá pra ver aqui Pelo jogo também, né? Então vamos postar aqui Como nome de replay mesmo Postado E beleza Tá fazendo o upload agora Olha lá Postou Beleza Agora já dá pra ver no aplicativo E já dá pra ver aqui também As outras pessoas Direto do videogame Agora bora editar esse vídeo Beleza Novo vídeo aqui E aí, ó Ele já apareceu os replays Que eu salvei ali Então vamos começar por esse aqui E parece um editor de vídeo Igual a gente usa mesmo Pra editar vídeo aqui do YouTube, cara Então, ó Tem esse aqui Eu posso adicionar mais um, né? Deixa eu adicionar esse aqui Que a gente acabou de fazer E aí eu Beleza Coloquei ali na frente Aí olha só que maneiro isso aqui Eu posso apertar X Né? Posso copiar Posso cortar ali no meio E eu posso adicionar uma transição Entre um e outro Bora adicionar Sei lá Esse aqui parece interessante Beleza Agora sim Agora vamos ver Ah, olha que legal, cara Apareceu a transiçãozinha ali Então, beleza Aí a gente adiciona Uma outra transição aqui Bora adicionar essa aqui Com a logo do Smash E vamos ver como é que ficou Ah lá Putz, cara Muito maneiro Aí tá ali Aparecendo a coisa que a gente fez Ó, eu também Além disso, né? Aqui embaixo dá pra adicionar música Qualquer música De qualquer jogo, né? Então a gente pode pegar aqui Uma música Ah, Mute City Mute City que é muito boa E colocar aqui Pode ser no clipe inteiro Dá pra eu desligar ela em dados momentos E ligar ela em outros momentos Beleza Aqui tá desligado Aqui tá ligado Aqui tá desligado Vamos ver se... Aí aqui eu posso adicionar tipo uma fala Escolhi uma cor Minha cor favorita é verde Então bora no verde aqui Aqui embaixo Beleza O tamanho da letra Ok Aí apareceu ali meu e aí E... Ok, cara Agora tá rodando aí Vamos ver como é que ficou O nosso vídeo Apertei Start aqui Ok Dá pra editar o título Edited Video Tá bom Edited Video E aí eu posso escolher a thumbnail, cara Nossa, perfeito mesmo Pra mandar pro YouTube, gente Vamos escolher uma thumbnail Ah, essa aqui tá perfeita Ó, essa aqui vai ficar legal Aí beleza Escolhi essa thumbnail aqui E aí manda converter pra vídeo Agora é só esperar Olha lá como é que ficou o nosso vídeo Muito Olha que artístico Sou um ótimo criador do vídeo Aí adicionou a primeira transição Olha lá Pegou o Link derrotando o Capitão Falcon ali E aí Aparece a mensagem E aí O intuito da Nintendo com esse e aí Tecnicamente é fazer as pessoas rirem Aí beleza Outra transição ali com o negócio de Smash Ele demonstrando o Joker Vocês viram que a música também mudou Como a gente esperava E aí E aí o Joker Pá Morreu Pronto, tá aí nosso vídeo Muito criativo Muito maravilhoso Nosso vídeo E agora eu posso voltar Agora já converteu pra vídeo Posso voltar lá naquela tela E postar depois, cara Pô, muito maneiro Adorei isso aqui Agora antes da gente ir, galera Quero entrar aqui Eu tô falando baixo Acho que o neném tá dormindo Nessa parte de compartilhado aqui Aí olha só Dá pra ver as fases que a galera fez, né Tipo, não só fase Mas as fotos que o pessoal tirou Vamos ver esse videozinho aqui Fiz um videozinho ali Com a baioneta Mandando um taunt Apanhou lá pro Kim K. Rool Beleza Ó, eu posso selecionar aqui por vídeo Se eu quiser só ver os vídeos Várias thumbnails diferentes e legais Pode ver os replays completos Que as pessoas salvaram e postaram As coisas que o pessoal fez de espectador aqui Os Mii Fighters, né Que o pessoal criou Nossa Tem vários muito legais Earth-chan, cara Queira não é Earth-chan O Shino de Naruto, cara O Brock aqui Ou o Aluid Caraca, tem uns muito legais O Springman, obviamente Usando a roupinha do Springman Eita Morgan Freeman, cara Nossa, muito legal os Mii Fighters Ó o Reggie Ó o Reggie Deixou saudade, hein Mr. Mime, cara Que carada bizarra Muito bom Jesus, cara Muito bom E aí os mapas, né Dá pra ver Vamos ver o que o pessoal já criou De mapa aqui Olha lá Ah, do Mario 3, cara Que legal Pô, vambora testar essa do Mario 3 aqui Que parece interessante Então antes mesmo de eu baixar Eu posso clicar e testar o mapa Muito maneiro isso Olha lá Vocês viram, né A coisinha abrindo ali Pra eu lutar Vamos ver Se eu pausar tem como ver Câmera control Tem, tem sim Dá pra ver como é que Foi esse mapa aqui Que o pessoal criou Olha lá Eles colocaram umas barreiras pretas Em volta Né Pô, ficou muito legal A abertura do Mario 3, cara Muito legal Tá, vamos sair Aí se eu quiser Eu posso salvar aqui E eu também posso compartilhar, né Ah, eu posso compartilhar Ih Ih, eu vou mandar aqui, ó Gravando vídeo Gravando vídeo E aí vocês podem me encontrar Em Arroba Rodrigo Coelho C Vocês vão ver esse tweet lá, galera Olha lá, ó Gravando vídeo Arroba Rodrigo Coelho C Que é o meu tweet Vocês podem entrar lá Que vocês vão achar esse tweet aqui E diga oi aqui Depois a gente vai ver Até o final Quem que mandou oi pra gente Beleza, postado Vamos ver que outros mapas interessantes Que o pessoal criou aqui Feio do Poké Floats Ai, gostei dessa Muito bom Ah, tem um gato Caraca, esse Waluigi Tá irado, cara Bob Esponja, cara Fizeram uma ilha de Fortnite Aqui, gente Não, muito legal Adorei Nossa, são 5 da manhã Por favor, me ajude 5 da manhã Please help Caraca, o maluco fez um Red boladão ali Ah, cara Legal esse aqui Da Nintendo Ah, tinha um Do Kirby aqui Do Switch Eu vi uma notícia Dizendo que o pessoal Estava compartilhando Altas besteiras aqui Então, com certeza Se vocês olharem bem Vocês vão encontrar Alguma parada interessante aqui Olha o de Tetris Aqui que o cara fez Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de ir lá Conhecer o Brew It O link vai estar na descrição Depois vocês me digam O que vocês acharam Eu estou muito orgulhoso Meus amigos pelo lançamento E se vocês forem comprar O Nintendo Switch Vocês compram lá Na loja Cogumelo Shop Que é a loja parceira Aqui do canal E eu realmente recomendo Para comprar jogos Do Nintendo Switch Por exemplo, o Smash Você pode comprar Na loja Big Boy Games Que também é super confiável Ele tem ótimos preços Para comprar jogos digitais Você compra o cartão de eShop Lá na 03 Games Que eu sempre recomendo Para vocês Que eles tem o preço Mais barato do que comprar Direto no eShop da Nintendo E se vocês forem comprar Action Figures Cavaleiros Zodíaco Dragon Ball Z Vocês já sabem A loja Elite Colecionáveis Então o link das lojas parceiras Está na descrição E só de vocês entrarem lá Vocês já me ajudam bastante aqui Beleza? Essas lojas são boas, gente E tem preços bons Então conheçam lá Então é isso aí De novo, muito obrigado Por terem assistido Eu espero que vocês tenham Se divertido bastante Com esse vídeo A gente se vê no próximo vídeo Deixa um likezinho aí Se você gostou Se inscreve aí no canal Veja os outros vídeos do canal Eu vou deixar algumas playlists Para vocês na descrição E nos cardzinhos Para vocês olharem Que tem bastante conteúdo legal Beleza? A gente se vê aí No próximo vídeo Pessoal Um tapa aqui na pata do coelho Para dar sorte E valeu! Galera Agora para o bônus Vamos ver Quem é que respondeu O nosso tweet Então aqui Estou aqui no meu twitter Arroba Rodrigo Coelho C Vamos ver aqui Olha lá o Diegão Diegão O canal Dig Play Mandou um beijinho ali Olha o Koguma também Sigam eles lá Galera O Koguma mandou um beijinho O Danilão ali Do canal Bate-Papo Nintendo também O Paulo E o Luigi Aqui a pedra bugada Mandaram o oizinho Nesse intervalo aí De tempo Então é isso aí Valeu galera Obrigadão E fica aí para o bônus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!